Olha só meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chico Web, estou aqui com mais um vídeo da casa do nosso amigo Seu Didi A Dona Cissa, a Dona Cissa está doente, né? Você está sabendo disso, tá? Eu até disse, era para amordar uma hora e botar sol e mão, para passar nos pés dela aí, para resumir gente, os pés inchados aí Por que você não fala nos pésinhos dela, por que? Por que você não fala que é nos pésinhos dela? Você fala nos pés velhos, por que? Não, nos pésinhos dela para desinchar, você entendeu? Está bom? Sim Eita, seu Didi Seu Didi E a Dona Cissa Pode mostrar a Dona Cissa deitado, né? Dona Cissa, você passou quantos dias internado? Pode 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 fazer três dias de interesse E por assim, sabe? Pode fazer de passar Pode fazer de passar Pode fazer de passar O Lai está chegando ali com alimentação, viu? Pode fazer de passar Pode fazer de passar É? Não tinha muita coisa, não era fraqueza Era? O que você comeu já hoje? Eu comi feijão Feijão com o que? Farinha Feijão com farinha? Sim Por que? Não tinha o arroz? Não tinha nada, não gosto não, só comendo mingau Ah, você está comendo mingau, né? Só está comendo mingau para mim Aí eu morrer muito mais Porra muito mais Mas eu não acho bom, não Olha aqui que a nossa amiga, a Noima, mandou para você Dizem que para ajudar no dinheiro que você está derrendo do transporte do carro Ô, Lai do Céu Viu? Mãe de Almeida Deus acolheu Deus acolheu Deus acolheu Que você talentifica Que você ganhe do dinheiro Ô, meu Deus do Céu É uma situação bem difícil Confira aí, Dona Céu Dá para você conferir, né? Dá Dá, não sei Consegue conferir? Vou Isso 50 Isso 100 200 É? 150 reais Ah, porque é que renda? É 150 reais, confira direitinho, ó Olha, olha, confira direitinho, olha A nossa amiga veio, ó 50 50 100 150, tá bom? Ah 150 reais na mão da Dona Cícero Dizem que a Tonha está sabendo Que a Tonha vai Ela mandou para você pagar um transporte que falta você pagar que vieram deixar você em casa, tá bom? Uhum Aí a gente vai interar com outro dinheiro aí que a Tonha falou que o dinheiro é 300 reais, tá bom? Ah 300 reais que tem que dar ainda para o rapaz, tá bom? É, porque o filho não pôde para o dinheiro, mas ninguém queria Como é que é? Como é que é? Ah 300 reais, né Tonha? Só para trazer Para trazer Tinha de um dinheiro por 400 É, né? E de um mais barato Deixa o tempo Pronto Pronto É a nossa amiga noiva, vai dizer obrigado para ela, vai? Vou, para poder ajudar ela É Ficar se lembrando, sem dúvida Ela vai ter um pouco Ela vai ter um pouco de sal para o seu E tudo vai ter um pouco de sal para o seu E tudo vai ter um pouco de sal para ela Para se lembrar É isso aí E ela mandou também aqui, 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 olha o que que ela mandou para você, olha, para você comer, olha Carne, olha, carne, olha, que ela mandou para você, olha Carne de carne É Você bebeu o caldo, pode ser? Pode Pode? Pode Ela mandou 100 reais de mistura para você, 50 reais aqui de carne e também aqui tem 50 reais de peixe, olha só Olha só, 50 reais de peixe, olha só Eita, viu? Você bebeu um caldo, pode ser? Pode Que maravilha Assado Assado, né? Com feijão Pronto Eu gostei desse jeito Isso Eu não gosto de ter espinho já não, gosto de torrado, assado Cuidado com os espinhos, viu? Olha Você está vendo ali o tamanho da compra também que ela mandou para você, olha só Uma compra que ela mandou para você ali, olha O que é? Uma compra, alimentação, bastante alimentação que ela mandou para você Aham Você está vendo? Estou vendo, olha Eu fiquei com a médica que tem Foi? Eu mostrei a alegria Que maravilha A nossa amiga mandou, mandou para você, ela mandou Ela mandou uma cesta básica no valor de 200 reais, mandou 150 reais para você completar o dinheiro para que vem lhe deixar, você entendeu? Aham E também ela mandou 100 reais de mistura Tá bom? Tá Dizer muito obrigado, nossa amiga Anônima Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado para ela Muito felicidade para ela Também de aturar muito E ficar 100 reais mandou para você Eita que maravilha Que maravilha Aqui é com o nosso amigo seu Didi, viu O nosso amigo seu Didi Que acabou de chegar, né Foi Acabou de chegar, quando eu cheguei aqui, ele estava chegando Estava chegando da rua, estava passeando É Aí você Não, eu gosto de andar É Eu gosto de andar Você gosta de andar, é Não tem sol, não tem nada Hum E o sol, o sol não incomoda não, esse sol? Hum Não Eu gosto de molhar a camisa para sair É, você gosta de molhar Hum Aqui é toda a gemela Você viu o tanto de mistura que a nossa amiga mandou para vocês? Aham Carne, viu Beber um caldo, você gosta de comer carne, gosta? Gosto Mas você gosta mesmo, é de feijão É, eu gosto de feijão, mas é de feijão e carne É, eu gosto de comer um sol não, com arroz e feijão Ele gosta, né Ó, aí tem Aí tem aquele tutanozão bem gordão O segundo jeito que você gosta, viu Ha, 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 ha Quer, dona Cícerce? É, eu não gosto de comer com farnão Aí tem o segundo jeito que você gosta, viu Eu sei Você sabe? Hum Eita, que maravilha Olha só, aqui também tem uma cesta básica bem grande Que ela mandou para você, ó De arroz, feijão É, massa de milho É Na sua casa lá tá tudo bem, hum Na minha? Tá bem Que maravilha Graças a Deus Dizer que também estão falando Da mãe da nossa amiga Tonha Que faleceu, a nossa amiga Rosa Sempre a gente gravava, ela tava por aqui A nossa amiga Rosa, a mãe da Tonha do Xote, faleceu Nesta segunda-feira Faz pena A gente tava bem caminhada Pra tirar o dinheiro E a pô Não tem que falecer Dizem que as pessoas, é por isso que a gente sempre diga Nunca que deixe o que você tem de fazer Pra amanhã, você entendeu? Porque Hoje você tá podendo fazer, que se faça o que você Tem vontade de fazer Porque as vezes as pessoas Muitas pessoas tem muitos planos Pra depois do aposento Você entendeu? Aí A gente também A gente tem um plano e Deus tem outro Você entendeu? Temos plano e Deus tem outro É sim, é E aí ninguém sabe A gente não faz nossos planos Mas o que eu sempre digo O que você puder fazer pra você Que faça Hoje Não deixe pra amanhã O que você puder fazer É, sim Que faça hoje Porque pra amanhã Pertence a Deus Tá bom, seu Júlio? Hoje nós estamos por aqui Gravando um vídeo Amanhã ninguém sabe É Certo Eu tô tomando um remédio Eu tô tomando um remédio Eu tô tomando um remédio É meu povo É, né? É O remédio tem que ser real É Eu tô tomando pra Lavar os pulmões Lavar os pulmões? É É um É um gole do laço Eita Dizer que é Dizer que os nossos amigos Vão fazer comentário Dizer assim Olha, mas esses dois Senhores aqui Não são aposentados Sim, são aposentados Mas o seu Didi Eu acho que tira Menos de meio salário mínimo Né? O que você vai Qual que é ele? Eu acho que ele tá Quatrocento Né? Oito cento Você só tira Oito cento Certo E aí o dinheiro Dá mesmo Só pra comprar remédio Dinheiro da mão Pra comprar remédio Passa por necessidade Mas é isso mesmo Essa é a vida Viu Seu Didi Lavar os pulmões Né? É isso aí Olha só A gente A gente quer agradecer Mais uma vez A nossa amiga Noima Você sabe que a Noima Não sabe Sabe, né? É O que é a Noima? Ah, pessoa que a gente Não conhece Não quer ser identificado Né, seu Didi Agradecer mais uma vez Nossa amiga Noima Agradecer os nossos amigos A amiga que tá nos assistindo Nesse momento E tá entregue Tá registrado Agora é se alimentar Seu Didi E dona Cissa E dona Cissa Dizer pra nossa amiga Dizer pra nossa amiga Que com certeza Ela esperava mostrar O andamento O andamento da base Da caixa d'água Mas essa base Da caixa d'água O cara vai começar A fazer só nesta semana Hoje é sexta-feira Na próxima semana O rapaz vai começar A fazer a base Da caixa d'água Tá bom, seu Didi? Tá Ele vai vir fazer Que é pra você tomar Aquele banhezão Bem bonzão Na hora do calor Tá bom? É, é E na segunda-feira O rapaz vai entregar o material Isso é assim Entregar amanhã, sábado Viu? Tá Você guarda tudo direitinho O material Essas coisas entregar Viu? Que o rapaz vai começar Nessa semana que vem Vai começar a fazer a base Viu? É Tá bom? Tá Que maravilha Pois tá muito bem Eu vou conversar Com a nossa amiga Tonhando Porque com certeza A gente vai ter que Completar esse dinheiro Nossa amiga Anônima Mandou 150 A gente vai completar Do dinheiro que a gente tem Em caixa Viu? Dona Cissa Pagar pro rapaz lá Que é Tipo assim O primeiro passo é pagar Pagar as pessoas Não é isso? Se fez a dívida Tem que pagar, né? Então A gente vai pagar A gente aí Seu Didi Tem o resto do dinheiro Em caixa aqui Que sobrou do banheiro E a gente vai É É pagar Tirar um pouco Pra pagar o rapaz Tá bom? Tá Pois diga obrigado Pra nossa amiga Obrigado Anônima Nossa amiga Anônima Eita Obrigado Eita Imensamente Por nossos amigos Estarem aqui junto Com a gente Pois é Meus amigos Tá entregue Tá registrado Muito obrigado Nossa amiga Anônima Obrigado por você Estarem aqui junto Com a gente Que Deus abençoe Que Deus lhe dê saúde De paz De paz De paz e felicidade Pra todos Nossos amigos E amigas Que estão aqui Junto com a gente Nesse trabalho Maravilhoso E que também Que traga a saúde Da dona Cissa Que traga a saúde Da dona Cissa O mais rápido possível A dona Cissa Tá se recuperando Breve Nos próximos vídeos Quem sabe Já fazer ela Aqui na sala No momento Ela não pode Tratar Porque ela tá Com os pés Muito inchados A gente nem mostrou Os pés Da dona Cissa Como é que tá Os pés Da dona Cissa Aqui Que ela falou Que tá inchado Tá inchado Os pés dela Tá muito inchado Só é um Que tá inchado Outro não Outro não tá Muito inchado Mas também Não tá Mas tá inchado Mas só que não tá Muito Foi dona Cissa Tá bom Você tá sentindo dor Também Tá Ah dor nos pés Tá doendo Tá randando Aí pra baixo Mas não foi de nada Não podia Hoje Me levantar não Que Deus lhe dê saúde Tá bom Isso que a gente Torce pra todas Nossas amigas Viu Saúde pra você E paz Saúde pra você Seu bem Não tem jeito de vida Obrigado Tô lá muito Até piedade Um forte Um jeito Pra merecer É uma coisinha Obrigado Obrigado Seu Didi E você que tá melhor Você tem que cuidar Da dona Cissa É sim Né Tem que cuidar dela Fazer um chá Não Ordinoso Que eu fiz Eu amo De cá Morro Botar sal Botar sal E mão Não perde mão Pedra mão Mas Bolhar mesmo Com água Morro O sal Eu nunca mais Eu nunca mais Se inscrevendo no canal E breve Mais vídeo Aqui Com o seu Didi Mostrar a caixa d'água Mostrar os pessoal Trabalhando aí Tá bom Seu Didi Tá Que maravilha Valeu Seu Didi Tchau Até o próximo Tchau dona Cissa Tchau Valeu 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 Valeu